Cara, que legal né velho, que legal que isso aí, temos aqui um superchat que eu vou passar aqui, eu sei que os moleques já saíram, mas eu tenho certeza que vai chegar neles, é do Peterson Luiz, o nosso amigo Pepo, parabéns aos irmãos Kawakami, representando bem o Brasil, parabéns ao Alan por acreditar nos moleques, lembro da entrevista no Esporte Espetacular, Esporte Espetacular sobre esses guris e hoje estão onde almejavam, é isso aí cara, é aquela história né, o Alan me mandou essa entrevista, eu vi cara, e sabe o que Mutex, que a gente nota assim, eu conheço eles há pouco tempo né cara, mas a gente nota uma evolução cara, de como pessoa, como piloto, com atitudes, com educação, talvez os puxões de orelha que o Alan dá neles né cara, então você, cara de um ano para o outro você nota uma evolução absurda neles, né Pablo, acho que você nota isso também, de ser talvez um piloto mais acanhado quando chegou lá, o que é perfeitamente normal para um piloto de postura hoje né, tipo ah, tem que dividir a última curva, vamos embora velho, entende, vamos embora, que seja o irmão, quem não morre não vê Deus né, então a gente nota isso, a gente nota a postura de campeão nesses moleques cara, e outra coisa que a gente fala em off aqui também, é que cara, o campeão ele tem que ter carisma, senão é só um título é isso aí, exato, né, então eu acho que você ser um campeão é diferente de você ter um título é isso aí, e a gente percebe isso em pessoas algumas e a gente percebe isso em outras é isso aí, eu gosto muito de falar com o Alan, como o Mamute ressaltou e a gente tem uma amizade de longa data, mas eu fico impressionado que cada vez que eu converso com o Alan tem esse prazer eu sempre aprendo alguma coisa, eu gosto muito de ouvir ele, gosto muito da visão que ele tem do esporte, da dinâmica que ele coloca no esporte, tá aí o resultado aparecendo é um alento para a gente que ama a moto velocidade no Brasil, ter esses dois meninos aí para a gente despejar uma energia positiva, uma boa sorte, como ele mesmo referendou, é muito importante para quem mora fora ter essa acolhida, é saber que o país está emanado na torcida para eles, eu tenho absoluta certeza que logo, logo a gente vai estar acolhendo resultados ainda melhores e Alan, eu canso de falar isso, cara, a gente é que tem que te agradecer por você proporcionar esse tipo de situação para a gente, então cara, mais uma vez parabenizar o Alan e os dois meninos e todo o staff aí, que ninguém faz nada sozinho, a gente sabe disso e é um orgulho poder participar, mesmo que um pouquinho, né Doc? Sim, perfeito. Colaborando, a gente vai estar sempre à tua disposição. Use e abuse. Use e abuse. É isso aí, é isso aí, a gente está aqui para... Galera, só deixa eu falar... Vamos falar para a MotoGP? Pois é, então, isso que eu ia falar, a gente já vai em seguida e falar dos testes do Old Sperbike, que começaram hoje, vamos falar do Marques, aí vamos tocar ficha, Mamute vai... Queria só dar uma informação importante também para a Moto Velocidade Nacional, que saiu hoje, o Dioguinho Moreira, ele vai correr a Hooks Cup. Sim. Tá, então, a gente que via talvez uma porta de entrada, né, com o Eric, agora a gente está vendo duas portas aí abertas, talvez, para uma evolução de um piloto brasileiro. E aí com... Outra aposta, né, Doc Moore. E com a evolução aí dos moleques dos Japa aí, danado, e do resto da galera que está indo para correr o Mundial também, daqui da R3, a gente está... É o que eu falei anteriormente, a gente está vendo a luz no fim do túnel. Sim. É. Eu acho que a gente está começando a ver essa luz ficar cada vez mais clara no fim do túnel. E como é bom ver uns rostos novos, assim, uma gurizada nova, né, uma gurizada que vem assim... Pô, gente, como tu falou, o Léo Manela estava aqui esse final de semana com a gente, cara, que vibe legal. O Guri ficou ali em casa. Moleque inteligente. Que educação, que interesse. É um moleque que, tipo, está interessado em dar uma contrapartida para fazer o que ele gosta. É isso aí. Né? E isso é muito legal. E eu vou aproveitar essa oportunidade também, porque eu já tive a oportunidade de conversar com o pai de um outro piloto, né? A Mari está mais inteirada do assunto de um outro piloto que também é dessa nova safra, dessa nova geração que está no projeto do Alan para ir lá para fora esse ano, que é o Kaique Lana. É um piloto que também acelera demais. Um piloto que é esforçado, vem de uma família que não é privilegiada financeiramente, mas está brigando para que o sonho do moleque se torne realidade. O Kaique Lana tem um projeto de patrocínio pelo governo aprovado pelo Ministério do Esporte, mas está tendo dificuldade na captação por conta de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? E o pai do Kaique conversou com a Mari esse final de semana, dizendo que, pô, está fazendo de tudo para conseguir mandar o moleque para lá. Então, galera, prestem atenção nesse cara, eu estou deixando o Instagram dele na tela aqui. Se você está assistindo aqui e tem interesse em ajudar novos pilotos, cara, o Doc faz a parte dele, o Pablo está fazendo a parte dele, eu estou fazendo a minha parte da melhor maneira possível. Eu gostaria de poder abraçar todos eles, cara, botar embaixo do braço e fazer com que eles tivessem oportunidade. Sim. Mas, assim, ó, esse aqui é um nome que tem possibilidade de brilhar como o Tom e o Michael estão brilhando lá fora, né? Então, assim, quem tiver interesse, cara, em conhecer um pouco mais da história do Kaique, cara, acessa o Instagram dele aqui, entra em contato com ele, manda um direct. O moleque está fazendo de tudo para nos representar lá fora também, né? O que está acontecendo, Mutex, desculpa te interromper, é que a gente tem que se unir, quem é amante do esporte tem que se unir, entendeu? E ajudar da forma como puder a fazer com que esses nomes que estejam lá na frente já não se percam. Porque existe já uma história ali atrás, né? E quando a gente consegue dar essa continuidade, fazer essa ponte para que essa galera chegue um pouco mais alto, a gente está ajudando demais um esporte que a gente é apaixonado. Porque a gente sentar para ver um moleque pronto correndo MotoGP é uma coisa. Exatamente. Você trilhar o caminho dele ou ajudar de qualquer forma a trilhar o caminho dele é outra, né? E essa barreira, eu acho que todos eles estão sentindo agora, talvez por um momento que a gente viva tudo isso, talvez pela cultura desse esporte aqui no Brasil, mas acho que a gente unindo essa galera toda que nos acompanha aí, a gente tem um poder que a gente desconhece. Ele é muito maior do que o que a gente pensa. Então se a gente conseguir, cara, de qualquer forma, entende? Existem N formas de conseguir, existem N pilotos para que você pode ajudar também, né? Sim, sim, sim. Às vezes você tem uma afinidade com um, afinidade com outro, afinidade com outro. Esse somatório de força que vai dar a continuidade do esporte. É, Doc, hoje eu estou falando do Kaique por conta dessa conversa que ele fez no final de semana. Se tiver algum outro piloto, cara, que se identifica com os nossos valores, que a gente consegue ver essa mesma paixão que a gente tem, a gente vai falar, a gente vai trazer tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Como eu falei, o Kaique, ele tem o projeto aprovado e está tendo dificuldade na captação. Então talvez, por cargas d'água, algum empresário aqui que tenha a possibilidade, né, de declarar isso no imposto de renda, esse projeto, vai lá, entra em contato com o Kaique, vai ajudar um piloto nacional a ir para fora e a gente, cara... Tem mais um talento lá fora. E não é só isso, cara, eu acho que isso tem um ruído social também. É isso. Porque eu acho que quantos amigos do Kaique ele não vai influenciar positivamente. Porque a gente sabe que para ser piloto de moto-velocidade lá fora, é como o Doc acabou de falar, o Tom e o Macon melhoraram como pessoa, como profissional, absurdamente, porque lá fora não basta chegar lá e só acelerar. É tipo, o Macon, tanto o Macon quanto o Tom falam japonês, falam espanhol, inglês. Mas, cara, por mais que tudo dê errado, digamos assim, na vida de um cara, olha a bagagem que ele traz. Daqui a pouco ele pode continuar na moto-velocidade, mas que nem o próprio Léo Manella, que estava aqui esse fim de semana, ele já está se especializando, ele é um excelente piloto, mas está se especializando em telemetria. Ele é um cara que, se não chegar nos objetivos dele como piloto, ele vai ter muita bagagem para chegar para qualquer equipe e falar, eu sei fazer isso. E mesmo se chegar, Mutex, é um diferencial. É um diferencial. Exatamente. É um diferencial. Exatamente. Então, você conhecer muito das coisas que você faz parte ali de equipe, seja de pneu, seja de telemetria, seja de suspensão, isso te ajuda muito a ser um profissional diferente quando você precisa que o pelo no ovo seja a diferença. Exato. Então, cara, a gente tem que se unir de alguma forma e a gente tem que fazer com que isso tenha, com que essa bagagem que essa galera conseguiu até agora não seja perdida. E às vezes a gente sabe que o cara está lá a dois metros do topo do Everest e o cara às vezes desiste de botar bandeira porque não teve uma mãozinha para ajudar aqueles dois metros, sabe? Exatamente. E faltou o dinheiro para comprar o último balão de oxigênio, né? Isso, e teve 8.800 metros ali que ele conseguiu subir. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.